A difícil tarefa de buscar sobreviventes e identificar vítimas da tragédia em Brumadinho, Minas Gerais, tem mobilizado órgãos federais, estaduais e equipes internacionais. Enquanto militares e técnicos estão no local do desastre, aqui em Brasília, uma equipe de especialistas do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, o SENAD, Departamento Estratégico da Defesa Civil Nacional, trabalha 24 horas por dia para reunir informações que possam ajudar no atendimento às vítimas. Dentre as principais informações que nós coletamos são informações relativas ao clima, meteorologia, sismologia, informações essas que são utilizadas pela equipe de campo para programar as ações de socorro e assistência. As informações reunidas no SENAD são repassadas para a equipe do Posto de Cooperação dos Órgãos Federais instalado na região do desastre. Um exemplo são as imagens de satélite que identificam com precisão os locais das estruturas cobertas pela lama. Isso nos permite, então, localizar cada uma das atificações que agora estão embaixo da lama e não conseguem ser vistas pelas equipes de salvamento. Desta forma, nós encaminhamos essas coordenadas geográficas para as equipes de socorro e assistência que fazem, então, as buscas direcionadas de forma orientada pela imagem que nós produzimos. Por videoconferência, o secretário nacional da Defesa Civil, que está em Brumadinho, explicou como as informações do SENAD são importantes para a operação de resgate. A nossa equipe tem feito um trabalho muito respeitado aqui, as pessoas estão respeitando muito o nosso trabalho, em função do profissionalismo de toda a equipe. O secretário também destacou quais ações estão sendo realizadas pelo Posto de Cooperação do Governo Federal em Minas Gerais. Nós temos órgãos federais e estaduais participando. A gente tem... a nossa equipe também está acompanhando, né, muito de perto.